Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Tite e a Laísa trazendo agora para vocês a correção das atividades da semana 6 do nosso PET volume 3 2021 para o segundo ano do ensino médio de língua inglesa. Let's go! Nesta semana, Sustainable Art. Aqui nós vamos direto para as respostas. Do you paint or draw? E aí você pinta ou desenha? Gente, como é uma pergunta bem pessoal, eu coloquei aqui as opções para vocês, ok? Quem gosta de pintar ou desenhar, vai responder, yes I do. Quem não gosta, não sabe, responda, no I don't, ok? Para quem falar que gosta, que pinta ou desenha, a sequência da pergunta aqui e quais os materiais você usa. Então, eu coloquei algumas opções aqui para vocês. Pencils, paint, paintbrush, lápis, tinta, pincéis e aqui também a terceira parte, se não, por quê? A opção que eu coloquei aqui para vocês, I don't know how to paint or draw. Eu não sei como pintar ou desenhar, mas é uma boa resposta porque você não pinta. Então, são opções, ok? Prestem bastante atenção e coloquem aqui, mas se adequa ao que vocês pensam ou fazem, ok? Como é bem pessoal. Na B, do you have a piece of clothing? E aí, você tem algum tipo de roupa que ficou manchada? Coloquei aqui para vocês também opções. Para quem tem, yes I do. Para quem não tem, no I don't. Simples assim. E aí, qual material você estava usando? Eu coloquei a was using paint. Estava usando tinta para quem tem, ok? Esse é o complemento da resposta do yes. Quem não tem, não tem, né? Então, não precisa. E aí, which materials are natural sources of dye? Plants, animals, and minerals. Todas palavras cognatas, né pessoal? Super simples. B, what can be used to make the color of natural dye more permanent? De acordo com o texto, a substance called mordant. E aí, vocês fizeram as pesquisas de vocês? E aí, como vocês pesquisaram? Vamos lá. Opções de resposta para vocês, gente. Coloquei aqui em inglês e em português para vocês. Ou seja, gente, as pinturas, elas eram feitas basicamente em vermelho e preto. Os vermelhos com óxidos de ferro e preto com carvão mesmo, né? O pessoal colocava fogo, os carvãozinhos que sobravam. Quem gostava desenhava nas cavernas. Aqui nós tínhamos mais um texto que foi lido. Traduzido, né? A gente já tinha falado sobre isso. Respostas. Na letra A. What changes did the fabric go through as a result of being soaked in a solution with white vinegar? Would the result be the same with white vinegar were not used? E aí? Vocês chegaram a fazer realmente essa experiência? Isso eu acho bem legal. Aqui, gente, claro, um exemplo de resposta para vocês. O vinegar and salt work together to naturally lock the color into the fabric. If you want, you can dye, tie-dye, without vinegar. But remember that the vinegar decreases the sitting time of the t-shirt in the dye, makes the colors more vibrant and lasts longer. Aqui estão todas as dicas e, claro, a tradução. Be what other possibilities of natural dye could you use to tie-dye cut off fabric? E aí? Quais as possibilidades? Vai fazer o orange, carrots, onion skins, brown, oak bark, walnut hose, tea, coffee, pink, berries, cherries, red and pink roses, blue, blueberries, purple grapes, and green. Então, possibilidades naturais de várias cores. See, what is the role of heat in the process of dye? Por que tem que ficar quente, gente? It is a slow process, the rate of which can be increased by raising the temperature of the dye solution. High temperature also helps in increasing fiber swelling. Ou seja, ajuda no processo. Na D, what is the environmental advantage of using natural dyes? Because they come from natural sources, natural dyes are not harmful to the environment. Natural dyes are biodegradable and disposing them don't cause pollution. Principalmente, né, gente? Tudo que é natural não causa poluição e aí fica até o descarte. Não é tão prejudicial. E aí, gente? Vocês fizeram as camisetas de vocês? Coloquem aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima. Bye, bye. E aí, gente.